quatro horas, você acompanha a partir de agora. Luciano Reis. Estamos chegando a partir de agora os casos policiais Alagoinhas, região Icatu no programa Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM cem ponto cinco com transmissão pela web dois de julho. Hoje é quinta-feira, um dia de paz com a proteção de Deus em nossas vidas. Quer ficar informado? Acesse o site Luciano Reis Notícias ponto com ponto BR, siga o Luciano Reis Notícias no Instagram e fique muito bem informado. O combustível de qualidade é no posto Laguna, na rua Dantas Bião, em Alagoinhas. Gasolina aditivada, diesel S10, que é o mais indicado para a preservação do meio ambiente e etanol, você encontra no posto Laguna, em frente ao Shopping Laguna, em Alagoinhas. Forte abraço a João Henrique Paulilo, sempre sintonizado no programa Primeira Mão. Tonhão Pneus é o mais preparado centro automotivo de Alagoinhas para cuidar bem do seu veículo. Contamos com equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freios, serviços mecânicos e desempenho de eixo. Tudo em dez vezes sem juros. Tonhão Pneus, nos próximos dias estará em sua nova loja, Avenida Sinador Lorval Batista, fundo dos bares da central de abastecimento, sete cinco nove 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 vinte e sete cinco oito meia cinco é o WhatsApp de Tonhão Pneus. CTC, o clube de tiro cardoso em Alagoinhas, é um dos maiores clubes de tiros em tor da Bahia, para todas as pessoas interessadas na prática do tiro esportivo. Além disso, somos a única loja de armas de fogo da região. Para saber como ingressar no clube de tiro e adquirir sua arma de fogo registrada, entre em contato pelo WhatsApp sete cinco nove nove dois zero meia oito nove zero nove sete cinco nove nove dois zero meia oito nove zero nove e siga no Instagram CTC Alagoinhas. Peça seu delivery de almoço com mais saboroso churrasco de Alagoinhas e saladas variadas na churrascaria Sabor Show. Diz que entrega sete cinco nove nove oito zero dois oitenta oitenta e um churrascaria Sabor Show. Caio fica na rua Maria Feijó, em frente ao CETEP, antigo colégio estadual. Churrascaria Sabor Show oferece café da manhã, almoço e janta para a empresa sete cinco nove nove oito zero dois oitenta e oitenta e um Márcio Show agradece a preferência ativa segurança eletrônica. Robélio está na sintonia do programa Primeira Mão da Rádio Ouro Negra FM cem ponto cinco ativa segurança eletrônica agora é preço de atacado no varejo, suporte para a TV de dez a setenta e uma polegadas dezessete noventa, a câmara com infra cinquenta e nove noventa, antena para a TV vinte e nove noventa, ativa segurança eletrônica, loja um, fica na rua Conselheiro Franco, trinta e dois, próximo à antiga delegacia no centro de Alagoinhas, loja dois, rua Bahia, bairro Jardim Petrolar, ao lado da farmácia Drogaria Brasil, telefone sete cinco três quatro dois três doze zero sete sete cinco nove oito um vinte e cinco sete dois meia cinco. Lembrando que a loja três da ativa segurança eletrônica está situada na rua vinte e quatro de maio no centro de Alagoinhas, próximo ao sucão. E materiais elétricos com os melhores preços em catu e na casa do padrão, serviço elétricos em geral e venda de materiais elétricos. Cabo dezesseis milímetros, semi-rígido, apenas quinze reais o metro. É a loja de materiais elétricos que mais vende barato em catu. Não existe outra. Casa do padrão, segunda travessa, Juracir Júnior, pioneiro, sete um, três, meia, quatro, um, meia, sete, quatorze, WhatsApp, sete um, nove, nove, sete, três, três, oito, meia, cinco, nove. Quer comprar materiais elétricos barato em catu, casa do padrão, segunda travessa, Juracir Júnior, pioneiro, próximo à igreja Maranata. Eu destaco a partir de agora no programa Primeira Mão da Rádio Ono Negro FM cem ponto cinco. Olha, ainda hoje, viu? Ainda hoje, olha aqui a as caras das das crianças. Três presos durante arrombamento em catu. Um farto material, viu? Eles estavam saindo dessa ação criminosa. A gente vai trazer os detalhes ao longo do programa. O corpo de um jovem identificado como Danilo de Jesus foi encontrado em meio a uma plantação de eucalipto na BR-101, na cidade de Alagoinhas. De acordo com fontes do Luciano Reis Notícias, o corpo foi encontrado com as mãos amarradas por volta das dez horas e vinte e dois, próximo à empresa Brespel. Ainda segundo fontes do LLRN, o jovem estaria desaparecido desde a noite de terça-feira vinte e horas e familiares teriam recebido através do WhatsApp imagens dele morto na manhã desta quarta-feira vinte e dois, por volta das dez horas e vinte e dois. No Instituto Médico Legal de Alagoinhas, exames irão esclarecer, né? Se a morte foi causada por disparos de arma de fogo, provavelmente. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Alagoinhas. Um adolescente foi baleado na manhã desta quarta-feira vinte e dois, no bairro dois de julho, na cidade de Alagoinhas. De acordo com fontes do Luciano Reis Notícias, a ocorrência foi registrada por volta das dez horas e quarenta e oito, quando a polícia militar foi informada que uma pessoa havia sido baleada na praça da Brasilinha. Uma equipe da corporação se deslocou ao endereço, mas ao chegar no local, populares contaram aos policiais que a vítima de dezessete anos teria sido socorrida e encaminhada para o Hospital Regional do Tazbião. Na unidade de saúde, os militares confirmaram a veracidade da informação. O adolescente, perdão, foi atingido por um tiro no braço esquerdo efetuado por dois homens. Seu estado de saúde não foi divulgado. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Alagoinhas. E mais tarde, o pau voltou a quebrar no bairro do 2 de julho, na cidade de Alagoinhas. Meio-dia e seis, ou como queira, doze horas e seis minutos, desta quarta-feira, vinte e dois, no 2 de julho, uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar, deslocou até o final da Brasilinha para atender uma ocorrência de um veículo que havia sido abandonado no local. Quando os policiais se deslocaram, verificaram e constataram a veracidade da informação tratando-se de um gol de cor preta, placa JST 7010, roubado na segunda-feira, vinte de setembro, de acordo com o registro no SICOM, Centro Integrado de Comunicações. No momento em que, em que a guarnição aguardava o guincho, foram surpreendidos por dois homens, que ao notar a presença dos policiais, começaram a efetuar disparos. Houve o revídeo, porém os indivíduos conseguiram fugir. O carro foi encaminhado e apresentado na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas. Por pouco, os policiais, por pouco, os policiais não foram atingidos, viu, Caio? Porque uma informação que eu recebi é que existiam policiais de costas para o local de onde partiram os disparos. E aí diz que um policial experiente conseguiu avisar aos demais colegas. Mandar um abraço aqui para o eu, o Lefonseca, né? Está sintonizado, Caio. Superintendente. No programa, primeira mão. Nosso ouvinte, mandar um abraço. E sucesso aí na SMTT, o que ele está recebendo de apoio. É verdade. Na imprensa, inclusive, na área política também, vereadores do G5. O eu, o Lefonseca, né? Só para entender que a SMTT em Alagoinhas realmente está recebendo apoio, né? Em função, né? Da seriedade demonstrada, né? É, e da capacidade de gestão, né? A SMTT realmente é um dos órgãos mais criticados da população. É crise para todo lado, crise no transporte, falta de ações no trânsito da cidade, né? Está todo mundo querendo mudança na SMTT, a verdade é essa. É verdade. O Eula está nos enviando aqui uma mensagem para o programa Primeira Mão, da Rádio Ornegro FM. Bom dia, amigo. Gostaria que parabenizar os agentes de trânsito pelo seu dia hoje, 23 de setembro, dia nacional do agente de trânsito. Deus te abençoe sempre. Um abraço, viu? Eu, Lefonseca, né? Continue aí firme e forte no seu brilhante trabalho à frente da SMTT. Caio, os assaltos nas últimas 24 horas em Alagoinhas, registrados na delegacia de repressão a furtos e roubos, um bandido, 13 horas e 10 minutos, invadiu um armarinho no centro de Alagoinhas. Armado com revólver, anunciou assalto, roubou o celular de um cliente e uma quantia de 180 reais do estabelecimento. Em frente ao estabelecimento existia uma moto vermelha. E aí um funcionário do armarinho conseguiu visualizar que tratava-se de um mototáxi. E aí o bandido saiu da loja, montou na moto e caiu fora. E caiu fora. Cinco bandidos, sete e meia da noite, armados com revólveres até os dentes, fizeram um arrastão no povoado da Calu, zona rural de Alagoinhas, sentido município de Araçás. Primeiro eles invadiram o mercadinho e aí promoveram o terror dentro. Anunciaram o assalto, de pronto, roubaram o celular, uma quantia de 200 reais e bebidas. Saíram do mercadinho e ao lado invadiram uma barbearia. Na barbearia eles anunciaram o assalto, roubaram o celular de um proprietário. Já na praça da Calu, eles fecharam a praça, os maginais. E aí ia passando um rapaz, sem saber o que é que estava ocorrendo. E aí um disse que um dos bandidos, ei, faz favor. Quando o rapaz se aproximou, o revólver, cano do revólver na testa, pode entregar o aparelho celular. O cidadão entregou o aparelho celular. Então, verdadeiro arrastão no povoado da Calu, os bandidos promoveram por volta das 19 horas e 30 minutos. De acordo com o boletim de ocorrência, eles estavam em um palho branco. É. Uma mulher, 18 horas e 20 minutos, passava próximo à Baixa da Santinha, quando foi abordada por dois maginais. Anunciaram o assalto, roubaram dela o celular e o dinheiro de uma colega. Estava com ela. Um homem, 13 horas, passava pelo Luiz Viana, já próximo ao Terminal dos Coletivos, quando foi abordado por um marginal em uma bicicleta. Mencionou estar armado, anunciou o assalto, roubando o aparelho celular. O outro rapaz transitava pela rua Paulo Afonso, bairro Praça Kennedy. Sentido, é, sentido, o, um atacadão, né? É, o atacarejo. É, o atacarejo. Quando foi abordado por dois maginais, tomaram dele o aparelho celular. Nós tivemos ainda, Caio, é, um outro rapaz, 17 horas e 30 minutos, estava passando pelo jardim Pedro Braga, próximo ao Rio. Quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto, carona armado, anunciou o assalto, tomou dele a motocicleta. Um estabelecimento comercial, situado no bairro Alagoinhas Velha, na região da Praça, por volta das 18 horas, dois maginais pararam a moto preta em frente. O carona desceu já com um cano na mão, viu? Já desceu com um cano na mão. Não é um tubo de água, não, viu? Esse é, é, máquina de fazer defunto. Dentro do estabelecimento, anunciou o assalto. Roubou uma quantia em espécie de 840 reais, celular e um relógio do proprietário. O outro rapaz, 7 horas e 40 minutos, 19 horas e 40 minutos, ele se deslocava ao trabalho, pedalando a bicicleta, na rua Leu Vigil do Reis, Praça Kennedy, ao lado de uma pizzaria, quando foi abordado por dois maginais, cada um em bicicleta. Um armado com revólver anunciou o assalto, tomou do cidadão o aparelho celular, tomou do aparelho celular, cartão bancário, CNH e cartões de plano de saúde. Caio, vou voltar, próxima participação, eu trago todos os detalhes de três presos por arrombamento em Catu. Materiais elétricos com os melhores preços em Catu e na casa do padrão, serviço elétricos em geral e venda de materiais elétricos, cabo 16 milímetros, semi-rígido, apenas 15 reais o metro. Casa do padrão, segunda travessa Juraci Júnior, pioneiro próximo à igreja Maranata. CTC é o clube de tiro Cardoso, é um dos maiores clubes de tiros em Dó da Bahia, para todas as pessoas interessadas na prática do tiro esportivo, para saber como ingressar no clube de tiro e adquirir sua arma registrada. Para adquirir sua arma registrada é preciso passar, né, por critérios. Entre em contato pelo WhatsApp 759-9206-8909, visite no Instagram CTC Alagoinhas, siga no Instagram CTC Alagoinhas e fique por dentro das informações. Próxima participação, trio é preso em Catu por arrombamento. Segue Caio Pimenta.